A determinação está fixada nos ônibus que fazem linha para a zona rural. No documento, a Superintendência de Trânsito e Transportes autoriza a retirada dos validadores eletrônicos dos veículos que fazem linhas rurais e intermunicipais. O equipamento deixa de ser usado no dia 31 de março deste ano. Os moradores temem o aumento do valor da passagem e a retirada de direitos, como meio passe para estudantes. A gente tem que tomar alguma providência o mais rápido possível para saber, para mostrar pelo menos a lei para o presidente do CETURT que é lei federal, que o estudante tem direito a meia passagem. Então o que ele está dizendo nesse documento, o que ele está querendo dizer nesse documento é que ele está tirando a meia passagem do estudante para a zona rural, que não pode fazer isso. Os representantes de associações de moradores se mobilizaram para definir uma comissão que se reúne nesta quinta-feira com a S-Trans. Eles querem esclarecer o motivo da determinação. A gente hoje está se reunindo aqui para tomar uma posição junto com as comunidades rurais para que amanhã uma audiência que a gente tem com a S-Trans, a gente discuta e ela explique para a gente o que mesmo que vai acontecer. Os trabalhadores também vão pedir à prefeitura melhorias do serviço de transporte público. Carlos mora no povoado Fazenda Soares, onde 310 famílias dependem do ônibus coletivo. A zona rural já é a zona sofrida e com mais ou menos de passagem, a pessoa não consegue deslocar para a Terezinha. Queixas sobre o acesso às comunidades rurais também são bastante comuns. A estrada está um absurdo. Quando não é lama, é buraco, poeira. A avenida principal do ônibus está muito péssima, cheia de buraco e eu queria que melhorasse mais. Como representante, um amorador da comunidade, que melhorasse porque lá está péssimo. Quase o ônibus não passa mais porque devido à rua, está muito suja, cheia de buraco.